O que é o irmão dele lá, ó, já, ó Caralho, ó, o que é esse? Ó, ó Ele tá escorrendo lá embaixo Pra ver o que que ele vai comer hoje na hora de jogo Eu sei, eu sei, eu sei Olha o outro que tá no fim, né, ó Marreto, marreto, marreto Marreto, dança aí Dança em pé, fica em pé Deixa eu segurar, deixa eu segurar pra você dançar Levanta, dança aí, dança aí Ó, vai, vai Dança aí O galo vai contar um desse, já tem aceito Galo, compa, licença Não, 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 não Tem cara de favela mesmo Olha, dá, dá, dá Não dá nada, não Opoio Opaio Opaio É Mais amor, menos recalque nesse baile Deixa o marreta dançar agora Dança agora Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu nome, a japa de varia Sai do meu pé, diga-me do meu pé Vai, dança aí Vem de cedo Vem de cedo Vem de cedo, vem de cedo